Bom dia, Natasha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Não sei se você já ouviu falar em figuração, trabalho como figurante. E aí você vai falar assim, ai Caroline, o que é isso? Nas agências que recrutam modelos, que fazem produção de comercial, de publicidade, essas coisas, também tem uma área dentro dessas agências que recrutam figurantes. E o trabalho do figurante é nada mais nada menos do que preencher alguma coisa que eles precisam ali, quando eles vão gravar um comercial, uma novela, um filme. Sabe aquelas pessoas que estão ali no metro, quando o ator principal tá passando ou fazendo alguma coisa? Ou quando tem algumas pessoas na rua, no mercado, quando tá gravando uma cena e você se pergunta, meu Deus, e essas pessoas não olham pra câmera? Essas pessoas não olham o Tom Cruise andando na rua? Essas pessoas não podem olhar pra eles porque eles são figurantes. Então, são aquelas pessoas que passam ali atrás no fundo pra compor o cenário. É isso, no final das contas, elas estão ali pra compor o cenário. Eu já compartilhei algumas coisas no outro canal, inclusive, se você não sabe, eu tenho um canal que é o mais antigo, que eu falava sobre Portugal. Compartilhava a minha rotina e tudo lá no outro canal. O meu principal trabalho aqui em Portugal é como empregada de mesa, mas eu já passei por várias áreas. E eu vou compartilhar com vocês, então, um pouco da minha rotina de trabalho, trabalhando com figuração. Boa noite! Hoje é dia 11, são umas 8 horas da noite. Tô aqui de touca porque eu vou dormir. E amanhã, quase 5 horas da manhã, fui chamada pra mais um job de figuração. Aí, dessa vez, a figuração toda é social, o escritório, né? Que as roupas que eu mais tenho, ó. Aqui é meu saco de roupa suja. Aí, aqui, tem as roupas que eu vou usar e vou usar essa mala também. Vou contar às 5 horas da manhã. Oremos, vai dar tudo certo, vai dar bom. E eu mostro pra vocês o que eu puder mostrar pra vocês. Não posso mostrar grandes coisas, enfim, é sobre isso. Bom dia, bom dia. Tô com muita oleira, depois eu falo. Mas vamos lá, né? Já tá aqui. Essa roupa é nova. Um pouco. Aqui. E aqui. Não quero trocar. E corajosa de não trazer um sacão? Um sacão de quê? Um casacão. Ah, mais pesado? Depois eu fiquei pensando... Sem que a gente aceita um trabalho e a gente é aprovado também pela produção, eles mandam uma mensagem especificando as roupas que a gente tem que levar. E sim, são os figurantes que levam. Depois tem uma aprovação pra saber se a roupa que você levou tá dentro ali do que eles querem. Mas, dependendo do tamanho da produção ali, eles também têm o guarda-roupa deles ali, que eles vão trocando algumas peças. Aí, nesse caso, a gente foi lá, trocou. E é uma coisa bem complicadinha, assim, chatinha. É um tira-bob, um pão em troca. Estamos aqui. Dei a aprovação. Não foi aprovada a primeira vez, a segunda vez não gostaram. Vamos trocar, né? Essa parte aqui a gente precisou de um efeito especial e nas roupas, porque nós íamos gravar uma cena que tinha quebração, concreto, cimento nas roupas e tal. Só me apetece dormir e comer. E receber para isso. Que vida rica. Ela falou assim... Ela não sabe que... E vai ter que esperar. Não dá de vir rápido. Meu Deus, comi demais, senhor. Por que que eu fiz isso? Olha, a papada chega a crescer aqui, ó. Olha, eu tô aqui há duas horas andando de um lado pro outro. Agora eu vou ir trabalhar, pera. Sem salto agora, com as minhas pastas aqui. São muito bem-vindos. Isso, tá? Ó, casaco. Figuração. Figuração. Figuração, tostinhas que eu tô comendo. Figuração. Lixo, figuração. Estão ali, fazendo. Meu sapato já tá ali. Pé morto, meu Deus. As vinte e três e trinta e três do dia de hoje. Saí cinco horas da manhã de casa. Meu Deus, tô com muita dor no pé. Enfim, oremos. Muita coisa aconteceu. Depois eu vou dar um update aqui. Fiquei sem conseguir vir pra casa. Não eu do nada. Abandonada, sozinha. Vou dormir agora. Beijo, que amanhã tem mais. Pra vocês, que o que eu tô mostrando aqui são takes que eu consigo fazer dentro das doze horas que eu trabalho. Figuração, nessa agência que eu faço, são doze horas. E que eu tenho aquele momentinho ali que eu consigo gravar. Não é só esse mar de rosa que eu mostro aqui pra vocês, não. Tem momentos que a gente fica passando cenas e a gente passa, sei lá, duas horas da mesma cena sem conseguir dar continuidade e por aí vai. É bem cansativo. Eu acho bem cansativo. Tô pronto pra patinar. Tô pronto pra patinar. Tô pronto. Tô pronto. Vai, Joaquim. Como é que vem? E cadê a parte do pé? Os patinhos aqui na vida deles e tal Olha, primeiro que o endereço era bem dentro daqueles lugares ali Aí eu vi, né? Eu tô preocupada, você vai ficar aqui nesse lugar? Eu falei, ah, irmão, não tem muita opção Mas já liguei pro pessoal Aí estão vindo pra cá, né? Mas eu tô aqui São seis e tal da manhã E só tá eu aqui na rua Até agora Ai misericórdia Deus nunca manda, irmãos E é sobre isso, vamos que vamos Porque a pessoa não faz por dinheiro, né? Buonasera Vim aqui no carro rapidinho deixar algumas coisas E pra dizer que Vamos ter cirurgiões hoje Que fazem alta tecnologia E tão fazendo uma cirurgia No outro lado do mundo E vão vestir umas coisas bem legais Daí eu tô com essa roupa De cirurgião acrópode Acrópode Aí vão vestir uma luva de alta tecnologia E uns óculos Pelos poderes De Grescu Que da hora, olha, hoje Hoje tá bem legal, hein, Malfa? Aí depois a gente coloca esse óculos Tá todo mundo aqui Ok, agora a gente vai fazer um ensaio A gente ainda vai estar com o casaco Porque tá frio pra caralho Inclusive eu tô com outra roupa térmica por baixo Gente, eu tô me sentindo muito no futuro E aí a gente vai colocar os óculos E pronto É meio que isso Tá começando a chover Chover Chuva, chuva, chuva 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 Chuva Go Ok Agora a gente foi trocar de roupa Porque todo mundo se molhou Aí decidiram que não vamos trocar Mas tem que secar Porque não aparece No coisa geral Parou de chover E a gente tá voltando agora Olha, molhou um pouco Essa só come Essa só come Não, peraí Tá aqui, tá um grande frente Olha, desculpa o chinelo Ah, cansa o tesouro Com o salão ainda vai ser expulso Coitado Eles vão agora comer Agora estamos indo pra segundo Segunda cena Segundo lugar das cenas Essa primeira foi bem tranquila Eu fico bem longe Não apareci Quase nunca apareço Amanhã também tem gravação O tempo tá um pouco assim Teve uma hora que choveu E a gente pegou chuva Viu, filhos E aí todo mundo correu Ficou cinco minutinhos chovendo E depois passou de vez Abriu sol e tudo E é isso Faz sempre mal tempo Pra fazer praia Tá muito vento Acabei de almoçar agora Sair um pouco aqui pra respirar Que eu tô cheia Não sei o que a gente vai fazer E o que a gente vai gravar ainda Se a gente vai Ah, hoje a gente vai gravar até, né Agora é meio dia e tal Vou entrar de novo Vou ficar aqui dentro E aí a gente veio pra segunda área De filmagens, né Super nice, Luiz Muito nice Olha o costo Olha o costo Não é de morracha Vai bater Não é de morracha Não é de morracha Vai bater Vai bater Aí é um chante I play my card I see you smile at me Vida de figurante barra 365, agora a gente está indo para outro lugar, cenário. Guimarães com o continente, o que veremos a ir ao continente. Boa nascera, fui liberada 30 minutos antes porque eles iam fazer só mais uma cena lá com o pessoal que estava desde de manhã e como eu já tinha aparecido muito na outra cena, meu cabelo era muito visível, que era eu, entendeu? Aí tipo, eles ficaram com pessoas mais neutras, assim, enfim. Aí agora o que eu fiz? Vim andando para a paragem que eu pesquisei aqui, peguei o autocarro errado, do lado errado, é o mesmo número só que do lado errado. Aí tive que descer, vou voltar para a paragem, esperar outro autocarro e ir para casa. Então esses 30 minutos não adiantou de muita coisa por culpa minha mesmo, burrice mesmo. Então, é isso. Já observou que fechos de vídeos não é comigo, mas estou vindo aqui para agradecer por você ter assistido até aqui o vídeo, por estar acompanhando essa saga, esse novo canal. Pedir o like para você conferir aí se você é inscrito aqui, deixar nos comentários também o que você está achando disso tudo. E eu tenho respondido mais os comentários, vocês têm visto. E a gente continue aí na luta. Beijos, até o próximo.